Veja quem são os 15 novos vereadores de Cáceres. Depois das eleições de ontem, dia 6 de outubro, a população elegeu os 15 novos vereadores da nossa cidade. Coloque na tela, meu companheiro Derivaldo Ferreira. O campeão de voto foi o radialista Manga Rosa, do PSB, da prefeita Eliane. Foi eleito ontem com 1.236 votos. 10 dos 15 vereadores de Cáceres foram reeleitos. O segundo mais votado foi o vereador Flávio Negação, do MDB. Ele foi reeleito na eleição de ontem com 1.106 votos. Na terceira colocação, foi eleita pela primeira vez a Elis Enfermeira, do PL. Ela é ex-secretária municipal de saúde da gestão da prefeita Eliane. Mas disputou a eleição na chapa adversária, que tinha como candidato a prefeito, a prefeito, o ex-prefeito Francis. Ela conquistou 1.010 votos e vai ser uma das três mulheres a ser representante da população no legislativo cacerense. Na sequência, foi reeleito para o terceiro mandato César Pastorello, do Partido dos Trabalhadores, com 894 votos. Mais uma vez, eu lembro a você que foram reeleitos 10 dos 15 vereadores de Cáceres. Na sequência, foi reeleito o vereador Marcos Ribeiro, do PSB, para o seu segundo mandato, com 892 votos. Na sequência, foi reeleito para o quarto mandato, professor Domingos, do PSB, com 880 votos. Ex-vereador e ex-presidente da Câmara, por duas vezes, vai aí para o seu quarto mandato. Na sequência, foi reeleito o vereador, para o seu segundo mandato, o pastor Júnior, do PL, com 871 votos. Também foi reeleita para o seu oitavo mandato, a vereadora Valdemiria Dutra Ferreira, do PSB, com 775 votos. Também, reeleito, na eleição de ontem, Franco Valério, foi reeleito para o seu segundo mandato, ele que é do PSB, da prefeita Iliene, com 694 votos. Reeleito, na eleição de ontem, Isaías Bezerra, do Republicanos, foi reeleito para o seu segundo mandato, com 677 votos. Também foi eleito ontem, o ex-vereador, nessa legislatura, ele chegou a assumir, por um período de dois anos e pouco, um ano, um ano e pouco, em substituição ao vereador Domingos, quando assumiu a condição de secretário de governo e de agricultura. Aí, o Jerônimo ficou na condição de vereador. Ele que, no início do mandato da prefeita Iliene, foi secretário municipal de planejamento e, na sequência, acabou também ocupando o cargo de coordenador do REURB, na administração da prefeita Iliene. Só que disputou a eleição, na chapa adversária, que teve como candidato o ex-prefeito Francis. Está de volta à Câmara, com 648 votos. Foi reeleito, para o seu oitavo mandato, o vereador Rubens Macedo, do União Brasil, com 630 votos. Na realidade, é o nono mandato, nono mandato do Rubens Macedo, reeleito ontem, com o voto da população de Cáceres. Eleito, pela primeira vez, o ex-secretário municipal da gestão do prefeito Francis, ex-chefe de gabinete do então presidente da Câmara, vereador Alencar, Jorge Augusto. Ele que é servidor público municipal, eleito, pela primeira vez, pelo PP, com 623 votos. Eleita, pela primeira vez, a ex-conselheira tutelar de Cáceres, ex-presidente do bairro Marajoara, esposa do ex-presidente da UCAM, Nilson Magalhães, foi eleita, pela primeira vez, com 610 votos, pelo Partido Progressista. Também foi eleito, pela primeira vez, ontem, Pacheco Cabelereiro, do Partido Progressista, o PP, com 606 votos. Nessa legislatura, Pacheco Cabelereiro chegou a assumir uma cadeira na Câmara, ele que é suplente, por 30 dias, substituindo o vereador Luiz Landim, que ontem eleito vice-prefeito, Pacheco Cabelereiro, eleito para o seu primeiro mandato, com 606 votos. Esses são os 15 vereadores eleitos na eleição de ontem.